Olá pessoal, nessa videoaula eu irei mostrar como que nós podemos obter as funções de movimento para um oscilador massa-mola em MHS, movimento harmônico simples. Lembrando que quando nós estamos nos referindo ao movimento harmônico simples de um oscilador, nós também estamos implicitamente falando que não há nem amortecimento e nem uma oscilação forçada. Ou seja, a amplitude do movimento, ou seja, aquela distância inicial que você afasta o oscilador da posição de equilíbrio, que seria aqui, esta distância, esta amplitude, ela é sempre atingida ao longo do período. Ou seja, quando esta massa sai da posição inicial, ela sempre retornará a esta mesma posição, sem que este valor aumente ou diminui com o tempo. Então, quando você resolve a equação diferencial para o oscilador, nós temos uma possível solução que seria esta daqui, x de t é igual a cosseno de ômega vezes t. Tá bom? Lembrando que esta solução, ela vem da equação diferencial, ela é uma possível solução para a equação diferencial que faz o modelo matemático para a oscilação deste MHS, deste oscilador massa-mola. Tá bom? Aqui note que eu não coloquei o termo de fase. Pode haver o termo de fase também. Mas neste primeiro momento, irei excluir isto da resolução para ter mais simplicidade aqui. Tá bom? Lembrando que aqui, o que nós queremos dizer apenas é que as posições, dados por x de t, então, estes aqui são as posições de um oscilador. Ele é função da amplitude, da amplitude, amplitude, aqui da chamada frequência angular, angular, e também é função do tempo. Lembrando que para um oscilador massa-mola, a frequência angular, ela também pode ser descrita como sendo 2π vezes a frequência linear, ok? Ou, seria para nós, a raiz de k sobre m. Tá bom? Só um detalhe importante. Essa aqui é a definição de frequência angular para qualquer movimento harmônico simples. Por exemplo, isso valeria também para o pêndulo ou para outros movimentos oscilatórios. Essa definição aqui, para a frequência angular, ela é específica para o oscilador tipo massa-mola, ok? E essa definição que aqui está, ela é apresentada quando você monta a equação diferencial que modela matematicamente esse movimento de oscilação desse corpo, dessa massa, através do seu acoplamento com a mola, ok? Então, podemos deixar isso daqui guardado aqui, lembrando que esta equação aqui é específica, pois depende da constante elástica da mola e também depende da massa acoplada a essa mola, tá bom? Ou seja, um caso específico para o cálculo da velocidade angular ou da frequência angular para o oscilador massa-mola. Bem, agora nós precisamos calcular qual que é a velocidade de oscilação, pois percebemos que as posições variam em função de um cosseno, ou seja, nós podemos atribuir as posições a uma função de oscilação, né? A uma função periódica, como é o caso da função cosseno, tá bom? E realmente o é, pois a função, a posição desse oscilador, ele retorna ao seu comprimento inicial depois de um certo período, ou seja, oscila, as funções posição devem oscilar com o tempo, tá bom? Em torno de um ponto de equilíbrio, um ponto zero de posições, que seria este ponto central, tá bom? Agora, como que ficaria para nós a função velocidade? Bem, a gente sabe, por definição, que a velocidade é definida como sendo a taxa de variação das posições no tempo. A isso, em matemática, atribuímos o conceito de derivada, que é uma taxa de variação de uma certa grandeza, nesse caso, para nós, o tempo. Então, seria para nós a derivada da função posição no tempo, ok? Vou usar a notação de derivada mais comum em física ou engenharia, que é a chamada anotação de Euler, tá bom? Bem, vamos executar essa derivada e ver os detalhes, ó. Ficaria d dt, x de t, vamos lembrar que ela é funcional, ela está expressa aqui em cima, tá bom? Essa daqui, ok? Então, x, opa, perdão, amplitude, vezes o cosseno de ômega t, tá bom? Ou seja, precisamos executar esta derivada aqui agora. Note que a amplitude, ela é constante no tempo, uma vez que nós trabalhamos em um movimento harmônico simples, ou seja, a amplitude não varia com o tempo, mantendo sempre o seu valor constante em um mhs. Isso quer dizer que, matematicamente, poderíamos tirar da derivada, escrevendo desta maneira aqui, ó. A, d, dt, de cosseno de ômega t. Agora, é importante notar o seguinte, essa derivada, ela se trata de uma derivada composta, né? Pois nós temos a aplicação de um seno, um cosseno, a uma função interna, que é ômega vezes t. Não é uma derivada simples, onde nós, que seria esse caso aqui, né? Cosseno de t. Aí poderíamos, então, derivar direto. Mas como é a função composta, nós devemos usar aqui, ó, lembrando, a regra da cadeia. A regra da cadeia. Ou seja, derivamos primeiro a função externa, que é a função cosseno, para, posteriormente, derivar a função interna, que é a função ômega t. Então, vamos fazer isto agora, ó. Então, ficaria assim. Vamos fazer bem passo a passo essa parte. Vamos aplicar a derivada no cosseno. Lembrando que a derivada de cosseno, então, é menos seno, tá? Lembrando que, na regra da cadeia, você deriva a função externa e mantém a função interna primeiro. Então, ômega t. E depois você deriva a função interna. Ou seja, vou fazer aqui, ó, no segundo passo. Assim, ddt, d, ômega t. Então, não vou fazer a derivada ainda. A gente faz agora embaixo, tá bom? Derivamos a primeira. Agora, deixamos indicado que iremos derivar a segunda. Depois nós arrumamos. Ômega t vezes. Lembrando, ó, a frequência angular, ela é uma constante. Por quê? Olha, a frequência angular desse oscilador depende da constante elástica e da massa, que são dois parâmetros que não dependem do tempo. Isso quer dizer que, quando nós aplicamos a derivada aqui, a frequência angular, que é um parâmetro constante, pode, então, sair da derivada aqui, tá bom? Ficaria assim, ômega tt de t. E a derivada no tempo da variável tempo é exatamente a unidade, né? Isso aqui é igual a 1. Legal? Ou seja, vamos agora arrumar a equação para a função velocidade. Velocidade igual a A, menos, né? Por menos aqui na frente. Trazer o ômega aqui para frente, frequência angular, tá bom? Vezes seno de ômega t. Ok? Bem, chegamos. Essa daqui é para nós a função velocidade. Podemos notar o seguinte aqui, que a velocidade, primeiro ponto, ela não é constante. Ela varia com o tempo. Ou seja, ela vai ter seus valores alterados, que seria para nós a função velocidade, vamos até dar um nome um pouco melhor, instantânea. Então, seria para nós a velocidade em função do tempo. Ou seja, para cada valor de tempo, nós temos um valor de velocidade. Além disso, a velocidade varia também com uma função, que é uma função considerada oscilatória, né? Uma função repetitiva, que é a função seno, tá bom? Então, assim como a posição, a função posição, ela é uma função do tempo e oscila conforme um cosseno, a função velocidade também oscila, só que conforme uma função seno, tá bom? Agora, como nós podemos obter a função aceleração? Lembrando, a função aceleração, ela para nós é a taxa de variação da função velocidade. Aqui é a velocidade, tá bom? Note, a função velocidade, ela já é dada aqui em cima. Então, para nós obtermos a função aceleração, bastaríamos fazer a derivada da função velocidade. Da seguinte maneira, ó. Vamos colocar aqui a função velocidade menos a ômega seno de ômega t, ok? Então, precisaríamos fazer esta derivada. Uma outra forma também só de lembrarmos é que a aceleração, ela é obtida através da derivada de segunda ordem no tempo das funções, da função posição. Tá bom? Isso também. Mas veja, fazer a derivada duas vezes da função posição é nada mais do que derivar a primeira vez obtendo a função velocidade. Então, derivar novamente obtendo a função aceleração. Tá bom? Esse é o raciocínio. Bem, agora, como que nós faremos essa parte aqui? Deixa eu fazer aqui embaixo. Veja, a amplitude e também a frequência angular são dois parâmetros constantes no tempo, como já discutidos anteriormente. Então, nós vamos passar esses dois termos para fora da derivada, ok? Ficando menos a frequência angular ddt, fazer passo a passo aqui, ó, seno de ômega t e fecha o pochete, tá bom? E ficaria, então, aqui o seguinte, ó. Vou anotar de novo a equação da aceleração, onde nós chegamos, menos a ômega ddt, seno de ômega vezes t, assim, correto? Agora, vamos fazer a derivada. Note que aqui nós temos novamente uma derivada, uma função, perdão, uma função composta, que é a função seno e do argumento aqui do seno nós temos uma outra função que é ômega t. Vamos aplicar novamente aqui, como anteriormente, a regra da cadeia, que é uma regra de derivação para a função composta, tá? Ficando da seguinte maneira, ó, vamos lá. Menos a ômega, a derivada do seno é o cosseno, né, mais cosseno, então fica cosseno vezes a, é, cosseno, e aqui mantém a função interna, tá? Ômega vezes t, beleza? Isso aqui não deriva, mantém aqui, deriva a externa e mantém a interna, tá? Aí, vezes a derivada da função interna. Então, vamos fazer em duas etapas aqui, ó, assim, tá bom? Agora, basta, para continuarmos, fazermos a derivada da função interna que restou aqui. Então, ficará menos a ômega, cosseno de ômega t, e a derivada de ômega t, lembrando que ômega é a frequência angular e ela é constante, nós colocamos ela para fora da derivada, então bastaria fazer a derivada do tempo, assim como no caso anterior, né? Assim, tá bom? Então, lembrando que isso daqui nos dá a unidade, jóia? Então, concluindo aqui, menos a, note aqui, ó, a gente tem ômega, e aqui ômega é uma multiplicação, então vai dar ômega ao quadrado, tá? Menos a, vezes ômega ao quadrado, vezes cosseno de ômega vezes t, ok? Bem, então aqui, temos a função aceleração. Vamos anotar aqui embaixo as funções, ó, função posição, então vamos anotar aqui só para que a gente possa ter sintetizado, funções, movimento, tá? Temos para a função posição, aquela que é a possível solução para a equação diferencial, lembrando que aqui, omiti o termo de fase, que pode estar aqui dentro do cosseno, v de t, menos a, vezes ômega, vezes seno de ômega t, ok? E a função aceleração, aqui, ó, tá? Menos a, vezes ômega ao quadrado, vezes cosseno de ômega t. Importante notar o seguinte, que a aceleração, ela também não é constante, como, por exemplo, nos movimentos uniformemente variados, né? Ela é uma função, a aceleração, ela também depende do tempo, e além disso, ela oscila, usando a função cosseno, tá vendo? Ou seja, esses gráficos, eles trabalham, há tanto aceleração, velocidade e posição, são os três parâmetros do movimento, do oscilador, e todos eles são periódicos, cossenos, tá? Ou seja, a função de senos, senos e cossenos, tá bom? Em uma próxima aula, eu mostrarei como que a gente pode observar isso aqui, usando um software gráfico específico, onde nós poderíamos, onde nós podemos, na verdade, traçar essas funções, verificar isso, o gráfico das posições, velocidade e a aceleração, no tempo, lógico, para casos específicos, com amplitude conhecida, e também com frequência angular conhecida, tá bom? Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado, e até a próxima!